Coitado do Davi, gente. Ele não tem um dia de paz e dessa vez o problemão foi a irmã dele. Porque a irmã do Davi tá se vangloriando, tá roubando, furtando a glória do Davi pra ela. Pra quem não sabe, foi a irmã do Davi quem cuidou das redes sociais dele enquanto ele tava lá dentro do programa. E ela meio que se orgulha pelo fato do irmão ter ganhado o programa como se fosse ela a grande responsável. Acontece que os fãs do Davi não concordam com isso e acreditam que na verdade o trabalho dela foi ruim. E aí, pessoal, o que acontece é que hoje a Raquel, que é a irmã do Davi, tá querendo trabalhar como assessora. Ela tá querendo pegar outros participantes de reality. Tem até uma print hilária aqui, gente. Já alguém que entrou em contato com a Raquel, é claro, fazendo uma conversa fake. Como se fosse contratar a Raquel pra ela ser assessora de um integrante do reality A Grande Conquista, que tá rolando agora. E a reação da Raquel e a forma como ela escreve é muito soberba. Ó, o rapaz escreve aqui, boa tarde Raquel, sou assessor do Ricardo Flávio, atual participante de AGC2. Podemos conversar? Aí ela diz, oiê, o que é AGC2? E o rapaz explica, é o novo reality da Record, A Grande Conquista 2. Sou assessor do Ricardo Flávio. E ela, sou irmã do Davi Brito do Big Brother. E ele, dá risada, kkkk, eu sei, por isso meu contato. Vi que você está trabalhando com redes sociais e assessoria. E eu e meu time vimos que nosso engajamento está baixo. Aí ela, aquela foto é fake, mas eu posso trabalhar sim. E ela fala dessa foto aí, gente, que criaram, né? Ela diz que não foi ela quem criou essa foto, que é divulgando os trabalhos dela, o serviço dela como assessora, né? Aí ele diz, ok, nosso participante é do ramo do Body Builder, Academia, etc. Então nossa linha de publicidade seguiria nesse aspecto. Tudo bem pra você? E ela responde, e o Jim Jim? Aí ele, quais são os seus valores? Aí ela responde, publicar coins, 5 mil. Stories, 10 mil. Reel, que seria Reels, né? 7 mil. São valores normais, porque de quem eu cuidei das redes ganhou, entre parênteses, Davi. Então aqui ficou muito claro a soberba. Agora eu não sei se essa conversa foi de fato, de verdade. Se realmente queriam contratar a Raquel, ou se foi um bait que fizeram só pra ela cair. Eu acho que foi uma pegadinha que fizeram com ela ali, e ela caiu. Em seguida ela manda aqui, ó, tem minha mãe também. Aí manda o perfil da mãe, ela também vai começar a trabalhar com redes. Aí o rapaz, vou analisar e depois retorno. Obrigado. A mãe da Raquel, inclusive, tá hackeada até o momento, tá? O perfil dela tá lá, aplicando diversos golpes. A Raquel conseguiu recuperar o seu perfil. Ela ficou triste ali, porque ela viu que uma galera transferiu. Confiram aí a reação dela. Oi, gente. Tá com uma banhura. Eu tava olhando aqui, tô toda triste. Porque teve gente que transferiu dinheiros altos. E o pior é que os comprovantes do Pix não estavam nem no meu nome. Então o pessoal aplicou aquele golpe do Pix, né? E aí, pessoal, o que que acontece? A Raquel, no meio disso tudo aí, ela vem sofrendo muitos ataques dos fãs do Davi. Por ela estar se vangloriando pela vitória do Davi. Ela tá se colocando ali como a grande assessora. Aí o que acontece, pessoal? A Raquel entrou em contato com fãs do Davi e teve uma grande discussão ali com mais de mil pessoas ouvindo um Space na rede social X. E aí, tem xingamentos. Tem a Raquel xingando a menina. Mandando a menina naquele lugar. A menina mandando a Raquel naquele lugar também. Uma dizendo que a outra precisa de macho. Uma baixaria total. Claro que a baixaria eu cortei aqui. Mas eu deixei aqui pra vocês, basicamente, o trecho em que a Raquel diz que vai processar a garota. E afirma ali que não tem que agradar ninguém. Confiram. Não vai menosprezar aquela pessoa que eu sou. Sabe? Você pode ter me chamado de... Achar que meu trabalho foi ruim ou não. Sabe? Mas eu sei que eu e a equipe que estava ao meu lado, nós demos o nosso melhor. Sabe? Fomos melhores do que muitas pessoas que estavam aí de outros participantes. E não é à toa que a assessoria que está com ele elogiou o nosso trabalho. Então, sobre o que você acha, sobre o que você pensa, sobre a minha pessoa, não vai mudar. Tá certo? E, enfim. Além de todas as coisas que você mandou pra mim, saiba que nosso jurídico também está aqui copiando sua vida toda. Te pesquisando. Já sabemos tudo de você. E logo, logo, chegaram a cartinha em suas mãos. Tá? Beijo e tenham um bom dia. Ai, essa cartinha. E te digo mais, tá? Talvez você e a sua equipe pode ter feito melhor. Mas não foi o suficiente pra grandeza que é, Davi Brito. Mas não é pra te agradar, não, meu amor. Não fiz nada pra te agradar, não. Eu fiz aqui pra andar e mostrar meu trabalho pra Davi. Eu nunca fiz aqui pra agradar você. É, graças... Não, realmente. Realmente não é pra mim agradar. Eu não tenho nada que te dizer sobre agradar você. Porque, pra mim, eu nem me conheço pessoalmente. Você é apenas uma fã de Davi. Admiro muito. Gosto muito dos fãs. Falo com todos eles. Eu recebo carinho de todos eles. Todo mundo sabe aqui. Não tenho dificuldade nenhuma. Meu WhatsApp foi clonado, mas todo mundo tinha acesso ao meu número. Falava comigo. Quando eu tinha escolha pra resolver, eu sempre falava lá. Sempre dava o jeito de resolver. Como até hoje, eu não tô em administração nenhuma. Mas é o meu jeito de resolver as coisas. Mas, indiferença de agradar alguém, eu nunca tive, nem antes. E não vou ter agora também, não. Tá certo. Mas, como o seu irmão era um participante de reality show, eu acho que a equipe tem sim que agradar o público. Principalmente aqueles que lutaram por eles. Não, a gente agrada o público, mas eu não tinha o direito de aceitar nada de desaforo de ninguém. Exatamente. Por isso mesmo que eu nunca fui na sua cara e falei na sua cara. Agora, essas pessoas aqui querem que eu venha... Mas, se você quiser me dizer pessoalmente, eu tô aqui pessoalmente. Mas, eu falei... Ah, então, amanhã você vem pra São Paulo? Amanhã você vem pra São Paulo? Amanhã... Eu tô me dizendo uma coisa que você não é. Responde pra mim. Amanhã você vem pra São Paulo? Vem, meu amor. Então, amanhã se você vir pra São Paulo, a gente pode conversar. Pronto, perfeito. Marca esse encontro aí que a gente vai se encontrar no Brasil. Então, a gente marca um café e a gente conversa. Tá tudo certo. Eu não tenho problema nenhum. Não, a gente tem que tomar café, não. Se preocupe, não. Ah, então tá certo. Ah, então tá certo. Só falar onde você vai estar aqui, eu vou lá encontrar. Aproveito e dou um beijo no seu irmão, que eu amo demais. Ah, viu? Tá certo. Vai deixar. Obrigada, querida. E aí, pessoal? A irmã do Davi vem sofrendo muitas críticas mesmo por uma eventual soberba. Eu quero saber se vocês também acham que ela está sendo soberba. E mais. Há poucos dias aí, a Raquel estava reclamando que estava sem dinheiro nenhum. E olha só a nota que ela está cobrando nessas publicidades, hein? Vamos ver aí o que ela diz aí sobre dinheiro, sobre faltar dinheiro. Confiram. E nada mais, nada menos, né? Do que eu posso estar triste. Eu posso estar deprimida, mas eu estar sem dinheiro. Piora tudo pra mim. Se eu não encontrar nem 10 reais na minha carteirinha lá, no saldo do Pix, que o pessoal fala, né? Eu fico triste, eu fico triste muito a vocês. A gente não idolatra o dinheiro, lógico. Mas a gente sabe que é o que move muita coisa. E hoje eu estou dura. Hoje eu estou dura, né? Daqui a pouco eu vou entrar no joguinho ali. Mas o que é que meu patrão me manda hoje? E aí, pessoal? O que vocês acham dessa história toda sobre a Raquel aí? Sobre essa treta toda? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Até uma próxima e tchau.